Fala aí pessoal, tudo bem? Bom pessoal, estou finalizando essa obra e resolvi mostrar para vocês os os detalhezinhos finais que eu estou concluindo que estava faltando e eu vou mostrar para vocês aí, valeu? Bom, o que eu estou fazendo na conclusão dessa obra é só detalhes nessas bolhas e algumas partes de luz aqui na parte dos bolfinhos que eu deixei para mostrar para vocês aí espero que vocês gostem é poucas coisas mesmo só nessas partes das bolhas minha tinta é que eu estou usando essa é tinta óleo essa tela aqui ela é 65 por 45 espero que vocês gostem aí deixe os comentários de vocês se inscreva no canal para que você possa estar me incentivando a continuar com o meu trabalho e aí e aí E aí Bom pessoal, aqui é o máximo que eu pude chegar Espero que você tenha gostado Peço a vocês mais uma vez que se inscrevam no canal Deixe seu like Compartilhe com os amigos de vocês aí da arte E até a próxima, valeu Fiquem todos com Deus E aí E aí